Como é bom respirar, não é mesmo? Como é bom contemplar a beleza da criação do nosso Deus E você, já agradeceu pelo dia hoje? Vamos lá? Bom dia céu, bom dia mar Bom dia mundo e tudo que há Ele é o meu pastor, nada faltará Em verdes pastos me faz descansar Se ele cuida dos passarinhos, não me abandonará Se ele veste a flor do campo, sei que comigo está Bom dia céu, bom dia mar Bom dia mundo e tudo que há Ele é o meu pastor, nada faltará O impossível pra ele não há Se ele cuidar dos passarinhos, não me abandonará Se ele veste a flor do campo, sei que comigo está Prometeu sempre estar comigo, então vou confiar Ele é o melhor amigo, nem dá pra comparar Ele é o meu pastor, nada faltará Em verdes pastos me faz descansar Deus é Emmanuel, bom vivo que desceu do céu Ele é o meu Senhor, o meu Salvador O meu Redentor é perdoador Me amou demais na cruz Se entregou por mim Como pode me amar assim? O meu Senhor, o meu Senhor, amaro Eu acar! Eu te amo Eu te amo Eu te amo A minha palavra Legenda Adriana Zanotto